Eu só sofri por amor, mas não sofro mais adorando o mundo Quer poder com você em amor? Vem pra cá sem sentir Eu te vi, te liga na cama, joga essa roupa na minha direção Sabe que é isso, mas tu não tá gostando Amor, e no outro dia, me que fala que me amava Eu te vi, te liga